Gente, tô aqui assistindo Corrida das Blogueiras, o quinto episódio, e eu tenho certeza que esse episódio foi editado depois dessa treta toda aí com a Karim Bachini, certeza. Vocês já viram esse episódio? Saiu hoje no canal do Diva Depressão. E, meu, a Karim Bachini apareceu em dois momentos, dois momentos. É nítido que foi editado depois da confusão, né, envolvendo as polêmicas dela, porque quando os jurados entram no lounge, no lounge não, né, no espaço onde eles vão fazer deliberação e tal, né, julgar, tem a passarela, né, que é o cenário principal da corrida, e aí tem a passarela. Eles entram, a Karim entrou, e geralmente os divas fazem algum comentário, né, dos looks. Eles não comentaram dela, eles só falaram assim, não sei o que, Karim Bachini. Ela entrou, e depois já passou pra próxima. Aí entrou a Lorelay, e eles falaram da Lorelay, do look, da Natalie também, do Gianluca também. Sempre assim, todo episódio. Entra o jurado, e eles fazem um comentário sobre o look daquele jurado. E, mas, depois que ela já estava na bancada ali do jurado, sentada, geralmente começa com ela, mas hoje não começou. E quando a câmera focou nela, não apareceu o nome dela embaixo, escrito Karim Bachini. Vocês notaram? Vamos começar a ceia! Começando por ela, que veio direto do Mundo das Neves. Olha, Karim Bachini! E a vovózinha mais natalina de todos os tempos, ela ama o Natal, Lorelay Fox! Parece que ela pegou o arranjo da mesa e colocou na cabeça. E foi. Vai ter tofu nessa ceia sim! E salpicão de jaca! É, sirvam os pratos veganos, porque Natalie Nery está chegando! Olha! Beníssima nossa mamãe noel vegana. Toda no vinho. Eu acho que tá faltando um pouco de cor na nossa ceia de Natal de hoje, Fih. Eu diria que um rosa. Um cabelo rosa, eu diria. Porque no Natal a gente também usa rosa. É sobre isso, pode entrar o nosso amigo Gealuca! É, ó, cadê o rosa? Não, o cabelo. Tá matizado o cabelo? É tudo de preto! Vai chocar a família, é o gótico do cabelo rosa. Sempre tem um gótico na família. Era eu na minha casa, não sei na sua. Vamos para a nossa deliberação. E aí, gente? Vamos falar da Paula? Primeiro que ela estourou o tempo. Isso é uma coisa que eu acho que é gritante, a gente tem um tempo. Menos informações do que eu precisaria. Ela falou, por exemplo, sobre... Ela cometeu um pequeno errinho, que foi nos dois... A Dakota aí entregou o que ela vinha prometendo, né? De que ela era essa pessoa comunicadora.